Eu expliquei o que me dera a começar Não sei ser menininha que é dona do meu coração Feche os olhos, sabe que é musa sobre ele Então é assim que a vida faz Quem não gostar fica atrás Eu sou um cara Vamos lá Não sei mais o que você pensa Já não é mais assim Desde quando o cheque sofre Não sei seu nome Quem sou eu Me leva de bola Mas um dia se passou Eu não vejo sem você O que eu faço se você não está Aqui tudo pode ser Se quiser será Nem preciso cantar Me diz Que você não gosta mais de mim Não sei se você não gosta mais de mim Não sei se você não gosta mais de mim Não sei se você não gosta mais de mim Não sei se você não quer que eu faça